Na última sexta-feira, por volta das 20h, no cruzamento das ruas Itabira e Ibiporã, esta forte colisão foi registrada. Haviam três pessoas neste Citroën C3 e apenas o condutor no Corolla, fracionadas equipes do SAMU e SEAT do Corpo de Bombeiros para atender as vítimas. Três pessoas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas à UPA. A polícia militar esteve no local registrando a ocorrência.